Conhecendo a ouvidoria O que é uma ouvidoria? A ouvidoria é um canal de diálogo entre a instituição e a sociedade. Quantas ouvidorias a Unifesp tem? A Unifesp tem uma única ouvidoria, que trata dos assuntos de todos os campi e da reitoria. O Hospital São Paulo e a Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo possuem ouvidorias próprias. Que tipos de manifestações podem ser encaminhadas à ouvidoria? A ouvidoria recebe os pedidos de acesso à informação, denúncias, elogios, reclamações, pedidos de desburocratização, solicitações e sugestões, por meio da plataforma Fala.br. Quando buscar ajuda na ouvidoria? O ideal é primeiro buscar atendimento na área responsável e recorrer à ouvidoria apenas quando a demanda não for atendida adequadamente. Mas há alguns tipos de manifestação que devem ser encaminhadas diretamente à ouvidoria. Pedidos de acesso à informação e denúncias. É possível fazer uma denúncia anônima? Sim, pelo Fala.br é possível registrar denúncias sem informar nenhum dado pessoal. Porém, neste caso, você não receberá retorno sobre a sua demanda. Caso opte por se identificar, os seus dados estarão protegidos nos termos da lei. O que deve constar na manifestação? Apresente informações claras sobre o que aconteceu, quando e onde e, se for o caso, quem são as pessoas envolvidas. Se possível, anexe documentos que comprovem ou que ajudem a compreender o fato. Para registrar a sua manifestação, acesse falabr.cgu.gov.br Foi bem atendido na Unifesp? Gostou do nosso trabalho? Amou a aula daquele professor? Que tal fazer um elogio via Fala.br? Para mais informações, acesse o nosso site ouvidoria.unifesp.br Ou envie sua dúvida para ouvidoria.unifesp.br